Primeiro que a gente teve, os pneus vermelhos não estavam funcionando, era pneu amarelo ou pneu branco, mas o asfalto estava muito, digamos assim, estava comendo pneu. Chegou o grande prêmio dos Estados Unidos, já é uma pista em que o pneu é muito forçado, pelaquela sucessão de curvas no setor 1, enfim, é arranque, é uma pista em que o pneu é exigido. Como o calor era meio que recorde, em termos de grande prêmio dos Estados Unidos, em Austin, isso acabou dobrando muito a questão, praticamente dobrando, isso é difícil de quantificar, mas enfim, dobrando a questão do consumo de pneus. Então, o que aconteceu? Primeiro lugar, que isso é uma coisa que eu podia ter falado na abertura, naquela questão de corrida boa, corrida ruim, a gente está vendo, e eu acho que esse grande prêmio também foi uma prova disso, dois pilotos, duas equipes brigando pelo título mundial, com dois pilotos que conseguem transformar estratégias ousadas, asfalto abrasivo, lembra aqui a Esther isso? A expressão é essa, asfalto ficou muito abrasivo. Mas nós estamos vendo dois pilotos que conseguem transformar estratégias ousadas em estratégias que dão certo. É impressionante como Hamilton e Verstappen conseguem converter estratégias que, na mão de outros, seria muito difícil. Esse estilo Hungria 2019, que também a gente pode dizer Barcelona 2021 e França 2021, que é praticamente a mesma coisa, o mesmo estilo de corrida. A gente, Mercedes e Red Bull, tem pilotos que compram essa estratégia, vão lá e entregam. É impressionante a capacidade de entregar desses dois, com estratégias, digamos assim, muito ousadas, muito ousadas, como a da Red Bull. Obrigado. Obrigado. Obrigado.